Oi amiguinhos, a gente veio já, lobisomem de novo, eu tô de ferro meu personagem, de ferro, já comprei novo lobisomem, amiguinhos, mas é, meu cachorro tá latido esse cachorro, agora eu tenho meu lobisomem, é o lobisomem de ferro, olha meu personagem mudou, parece um menino mesmo, eu vou olhar amiguinhos, o lobisomem, mas eu sou, eu sou, eu já comecei aquele, e pera, é o caçador? Porque tá a flecha, eu não tinha visto, o lobisomem maior, aquele, aquele, amiguinhos, eu é o lobisomem maior, eu tenho o lobisomem preto, a flecha, deixa eu ver se a flecha é bom, cadê a flecha é bom, oi, aqui, oi, voltei, mas eu vou comprar novo lobisomem, lobisomem, e pera, eu vou comprar a flecha na flecha, eu vou comprar a flecha, eu vou comprar a flecha, eu vou comprar a flecha, não, tô quase chegando pra comprar a flecha, nossa, já acabou, mas já acabou, amiguinhos, meu Deus, amiguinhos, já acabou, o lobisomem foi derrotado, deixa eu ver, não, o lobisomem, acabou, me ajude, quanto tempo ele chegou, eu queria saber, acabou, minha gata tá aqui baixinho, ele tá aqui baixinho, eu vou voltar aqui, amiguinhos, vai voltar, amiguinhos, é sério, amiguinhos, vou voltar, amiguinhos, começamos, eu sou, qual é o nome, eu tenho que procurar o pau de morena, isso aqui, cadê ele, amiguinhos, eu não posso, você pega o, 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 ali o tempo ele não pegou bem depois eu passei aquele o tempo tempo acho que eu vou tirar a gente já tá acabando também o tempo aqui ó o tempo tá ali o abdômen e aí e aí e aí aí ele pegou alguém pegou alguém o homem pegou alguém mas não tem um quadro do tempo acabou quase ninguém mas o... isso é eu? deixa eu ver pra mim ai não, eu... quem é o... o... tal o... tal esse aqui esse aqui tem o vinte mano é esse olha o caçador aqui ó 3 3 2 acabou quem é? alegenda eles pegaram os dois só pegaram os dois o... o tempo acabo, amigo o tempo acabo e depois é placa, nossa eu tinha que ser lobo igreja, é muito só ser lobo, é muito só e depois é catador, eu tenho mais o lobo igreja, tem de voltar o lobo igreja, eu tenho de girar o lobo igreja aí, qual é o personagem, eu quero tirar de mim ou depois é 40, ai eu, Ah 40 que eu bebo, ah 40 que eu bebo, ah 40, ah 40 que eu volto ah 30 e 30 que eu venho aqui, ah 80 que eu venho aqui, não relate Eu tô procurando aqui pra esconder Aí eu não vou Tinha lugar pra esconder Olha, socorro É minha, tá, tudo preciso Você vai esconder Nada, não tem nada Ah, tem que contar isso aqui Ah, meu Deus, tá gostando Eu vou sair Pra ir pra casa Eu vou fazer esse carro pra ajudar A paú Meu Eu já vi o Lou Eu já vi o Lou Eu já vi o Lou Passando aqui Já vi o Lou Ela não é Cadê o Lou? Aí o caçador Matou, matou Nossa, ele matou Eu vi o Lou Eu vi o caçador, mas não matou Depois o Lou Depois o Lou Eu resolvi pegar Aquele ação Mas não engolir O caçador Não conseguiu derrotar Ah não, mas o caçador não era não É, o caçador foi derrotado Mas o jogador pegou atrás do caçador A gente já sabe Um dia eu vou voltar de novo Um dia eu vou voltar de novo Um dia eu vou voltar Ah não, olha aqui tem O lobo Tchau, tchau Tchau Lobinho Espera, aqui você pode morrer Daqui eu vi Aquele dia eu vi Pode morrer Mas eu tenho um pouco de ferro Eu vou voltar de novo 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 Ela é minha menina Eu sei que ela tem meio de arroz Ela está aí? Não 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 Ela não mata Não mata Eu sou insocente Não tem compasso de novo Não Não tem como ativar não Olha a força, a minha tem Ela atira Atirou Oh teijeio Foi bem rápido Mas eu fiquei junto Caçador O caçador O não, não atreiu Caçador O o ouvidor não me matou Eu vi o o ouvidor passando minha pera 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 Eu vi o ouvidor passando minha pera Mas não acabou comigo, Miguel. Morte! Não, Lobisome! Não matou ninguém! É pra matar alguém. Não matou, não pegou ninguém. Só pegou... Não conseguiu derrotar o Lobisome. Agora, o próximo... Qual é o seu personagem? Eu quero saber qual é o personagem da tarifa. Esse gato... Não, tem que... Ah, cacador! Cacadorzinho. Vai acabar alguém. Ai, sou um umco! Ele vai... Ah, tem que ficar! Ah, não! Ih, tá longe de mim. Acho que não é ele. Tá me impedindo! Socorro! Tá me impedindo por isso, meu Deus! Ele vai... Alvo que... É porque ele... velho! Como você sabe, ele vai! E matar esse... vem aqui e você acaba... Não é? Ah não é? E aí Eu sabia Mata Mata Não matou Eu sabia Eu sabia Ele caiu Cadê o bisome? Eu tava tentando atirar Nossa eu tava tentando atirar Nossa eu tava tentando Eu quase consegui derrotar o abrigão Mas eu sabia ela era Nossa eu tava viu Olha eu caí Eu caí pro chão Eu caí pro chão Por quê? Não tô nem caçando eu sei Ah não Era mesmo Ainda tá vindo O caçador O caçador tá vigi Não a menina tá vigiando Pegou minha flechinha Minha flecha Eu vou tomar minha flechinha Eu vou brigando a minha Atira Atira ela Vai atira Atira Eu vou brigando Atira Não Não Ele levantou A menina tava com a minha flecha Tô pegando Uma pessoa tá aqui Vai a pessoa Pega a flecha Ah essa aqui Vai pegar uma flecha Olha eu tô deitado do chão Vem com o pé levantado Que que é isso? Não tô voltinho Onda Ele colheu a cama errada Olha o ouvidão tá aqui baixo Vai! Por que você não vai? Você não quer ir? Olha Olha vai vai Ai não vai sair esse quadro Acabou Acabou esse jogo Não sei jeito É porque olha Vai conseguir derrotar O O O O O Acabou Puxa Acabou Olha ele O O Abisão não tá citando matar alguém Olha Não sei o que não seria Eu tava condeno Não sei Não sei Não sei como Amiguinho Não tem como o poder não Eu tava escondendo Eu tava escondendo Eu tava escondendo Você tá ligado pra escondendo? Não sei como não amiguinho Não sei como pra esconder É porque Ele fica assim Ele 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 cobra a pessoa Eu tô aqui Parar Tal Ok, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu... Eu vou...